Onde eu decidi Como ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu pra procurar alguém pra te fazer feliz Vai ser melhor assim, mas isso vai passar A vida por um passo, seu horror não vou mais reclamar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu confio Que alguém não sonheu, mas o que eu avante a mim MENTUNA DA GALÁXIA MENTUNA DA GALÁXIA MENTUNA DA GALÁXIA MENTUNA DA GALÁXIA Mas o que eu faço, nunca e já fiz por você Eu vou lá com o meu bem MENTUNA DA GALÁXIA